O primeiro lugar é 10 quilômetros. Olha aí as fantasmas com gentileza. Muito bem. O primeiro lugar é o Alvinen, Rousa, Silencio. O segundo lugar é o Alvinen. O segundo lugar é o Alvinen. O segundo lugar é o Alvinen. O terceiro lugar é o Alvinen. O segundo 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 lugar é o Alvinen. E aí, Jô Neu, beleza? E aí, Jô Neu, beleza? E aí, Jô Neu, beleza? E a garrafa, a gente pega o seguinte lugar. E aí, Jô Neu, beleza? E aí, Jô Neu, beleza? E aí, Jô Neu, beleza? E aí, Jô Neu, beleza?